Paracas e Zaban Paracas e Zaban Paracas e Zaban Paraca Par unreasonable entrepreneurial india Un 27 Parierno Paratro Apo, 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 apo. Olha! Ê, cá 1, vai, venha, vence, 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 vence! Faz a, quina o goba se apumbeira, quina o goba? Faz a, quina o goba se apumbeira. Faz a, quina o goba se apumbeira. Vamos lá, vamos lá. Vem cá, viva, viva. Vamos, vamos. Vem cá, viva, por isso. Vem cá. Me saiba me sabe que está aqui? Pena, eu sou. O homem é, o homem. É esse pouco, eu sou. É esse pouco mesmo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.